Eu já tô ficando louco, só de imaginar seu corpo coladinho ao meu Esse seu jeito de menina da roça, conquistou esse vaqueiro só com óleo a selo Eu tenho medo de não ganhar seu coração e acabar perdendo o meu pro seu Mas se eu tiver a sorte de ganhar, te prometo cuidar como se fosse meu E os beijos quentes da sua boca, e o seu perfume doce se mistura ao meu Sem perceber já estamos sem roupa, aí percebemos que ninguém perdeu Por amar e se amar, por fazer e dar prazer Eu já tô ficando louco, só de imaginar seu corpo coladinho ao meu Esse seu jeito de menina da roça, conquistou esse vaqueiro só com óleo a selo Eu tenho medo de não ganhar seu coração e acabar perdendo o meu pro seu Mas se eu tiver a sorte de ganhar, te prometo cuidar como se fosse meu E os beijos quentes da sua boca, e o seu perfume doce se mistura ao meu Sem perceber já estamos sem roupa, aí percebemos que ninguém perdeu E os beijos quentes da sua boca, e o seu perfume doce se mistura ao meu Sem perceber já estamos sem roupa, aí percebemos que ninguém perdeu Por amar e se amar, por fazer e dar prazer Por amar e se amar, por fazer e dar prazer E aí E aí E aí